Dias atrás nós vimos na cidade de Jundiaí uma militante do PT que agrediu uma funcionária de Havan. Fato do Brasil inteiro, onde ela falava, olha, eu tô de folga, você tá trabalhando, critica o capitalismo, o Bolsonaro, o Luciano Henrique da Havan e tontices nas palavras e demonstrações dela. O que eu chamo a atenção é, isso não é um problema de ideologia política, é mais do que isso. É um problema de fanatismo. Estamos às vésperas das eleições. Esse fanatismo é danoso. Esse fanatismo precisa ser evitado, pois seremos complicações. Até mais.